E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade da TV Antes de começar eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer E da novela Amaliação Sonhos Pedro reconhece Gael em seu disfarce Lobão existe uma explicação de Luiz Delma pede um tempo para Nando Roberto decide promover um concurso de música Delma incentiva Dandara a investigar Gael Marcelo pede a ajuda de Nando Lobão pega Gael em sua casa Nando anunciou um concurso de música no Ribalta e todos ficam animados Pedro comenta com Karina que ouviu um celular tocar Entre as pertences de Lobão e a menina decide procurar o aparelho Pedro e Karina descobrem que o celular que estava escondido com Lobão era de Nath E contam para Duca Dandara discute com Gael Bom gente, esse foi o resumo da novela Amaliação Sonhos Se você gostou se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer PEDR să VES door no canal, ative o sininho e deixe o-voli Parma